Agora é pra valer! Dia 30 de novembro e primeiro de dezembro! 14º Jardim das Mulheres com uma participação especial de... Sabe de quem? Raquel Malafaia! E do pastor Silas Malafaia Filho! Para de se questionar como vai ser, de que jeito vai acontecer, da onde vai vir. Meu irmão, quem é Deus é Ele, quem é Senhor é Ele, quem é grande é Ele, quem sabe a hora é Ele, o melhor meio é Ele, a melhor forma é Ele. E Ele é Deus, Ele é Senhor, o meu e o seu papel é receber a Palavra, é crer na Palavra, é tomar posse da Palavra, é gerar fruto, porque recebemos a Palavra. Tudo Deus faz o melhor, muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer desanimar, mas quanto mais vontade dá a desistir, aí você tem que ir mesmo. Porque você não consegue enxergar, porque a gente é... nós somos limitados como ser humano, mas o Senhor, Ele já vê o produto final. Deus tem o poder de fazer muito mais na sua vida. Será que você recebe essa palavra profética nessa noite? Deus tem o poder de fazer infinitamente. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Dia 30 de novembro e 1º de dezembro, ingressos à venda na Igreja Batista Jesus Lírio dos Vales e esse ano com uma grande novidade, aberto para os varões. Vem com sua namorada, com sua noiva, com sua mãe, com sua esposa, traga todo mundo, abante varões. 14º Chá das Mulheres, realização Igreja Batista Jesus Lírio dos Vales, informações 3527-6955 ou WhatsApp 98880-9813. 14º Chá das Mulheres, te espero lá. 15º Chá das Mulheres, te espero lá.